Olá, medrosas e medrosas! Tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Então, pra quem acompanha o meu canal já há algum tempo, sabe que eu realizo alguns rituais. E alguns desses rituais são rituais que vocês, inscritos aqui do canal, me pedem. E hoje eu resolvi fazer um ritual, gente, que é o ritual do banho, da Daruma-san, que é uma história japonesa. Eu estava pesquisando na internet e diz o seguinte, que o jogo do banho ou Daruma-san é um desafio japonês. E esse jogo envolve a convocação de um espírito que vai me seguir durante todo o dia. Ou seja, o ritual começa hoje e ele só termina amanhã. Porque ele começa hoje e eu tenho que ver o que vai acontecer durante todo o dia amanhã. Pra poder falar pra vocês se aconteceu alguma coisa ou não. E esse jogo diz o seguinte, Antes de dormir à noite, eu tenho que tirar a roupa e ir pra o chuveiro. Ligar o chuveiro, apagar as luzes e entrar debaixo do chuveiro e ficar de frente pra torneira. Ou seja, ficar de costa pra o boxe. Eu tenho que lavar, gente, o meu cabelo. Fechar os meus olhos. Tá? Ver se já tá começando a ficar sinistro, né? E repetir, ficar falando no caso, debaixo lá do chuveiro, enquanto eu lavo a cabeça, de olhos fechados. A frase, Daruma-san, levante. Daruma-san, levante. Isso eu tenho que dizer três vezes, certo? Enquanto eu estiver lavando o cabelo, eu tenho que imaginar ela, tá? E o que aconteceu com ela, gente? A linda real diz que ela morreu no banheiro, quando ela levou um escorregão. E ela caiu perfurando o olho, tá? Batendo a cabeça na pia. E acabou falecendo. E quem chama por ela, ela aparece. E fica seguindo você durante todo o dia. Enquanto eu digo essa frase três vezes, né? Eu preciso imaginar uma mulher japonesa se levantando do chão, atrás de mim. E ainda de acordo com o que eu tô lendo aqui, eu vou sentir o toque em meu ombro direito, tá? Ou algo do tipo, uma respiração, talvez um calafrio, uma presença atrás do meu ombro direito. Esse daqui. Só que eu tenho que continuar com os olhos fechados, eu não posso abrir os meus olhos. Independente de sentir isso ou não. Deixa eu ver mais aqui. Isso diz que eu acabei de invocar o espírito. Só que a regra, o jogo, gente, não termina aí. O ritual não termina aí. A figura dela vai ficar me perseguindo durante todo o dia. No caso, né? O dia seguinte. E nesse ritual também diz que eu preciso apagar as luzes, como eu já falei pra vocês. E me deitar molhada, tá? Do jeito que eu tô. Sair do chuveiro, deitar na cama e deitar pra dormir. Só que, em primeiro lugar. Eu não estou na minha casa. Eu estou em um hotel. Eu não vou me deitar molhada. Meu cabelo é muito grande. É muito cabelo. É cacheado. E assim, eu vou molhar a cama. Posso ficar gripada também. Pegar uma pneumonia ou algo do tipo. Então, gente, eu vou me enxugar. Até porque, a partir do momento que eu me deitar na cama, eu vou me enxugar de todo jeito. Porque o lençol vai me secar. Certo? E outra coisa. Pede pra apagar todas as luzes. Só que o meu celular, eu tô gravando o celular, eu não tenho uma câmera de infravermelho. Então, eu vou tentar deixar alguma iluminação, alguma coisa no banheiro, bem clarinho. Só pra vocês verem, pelo menos, sombras, né? Pelo menos, ver se dá pra ver o que eu tô fazendo. Enfim. Outro detalhe desse ritual é que eu preciso sair do banheiro sem olhar pra trás. Sempre que eu sentir, tá? Que ela está muito perto, eu tenho que dizer a palavra tomarem. Isso durante todo o dia. Sentir que ela tá perto, tomarem. Que significa pare. E caso eu não queira mais continuar no jogo, né? No caso, até a meia-noite de amanhã, eu preciso dizer a palavra quita. Que significa eu te liberto. Então, eu digo essa palavra, tá? E aí, ela para de me perseguir, para de vir atrás de mim. Antes de tudo, pra começar de fato o ritual, pra o vídeo não ficar muito longo assim no começo, tá? Primeiro, recomendo que vocês não façam. Já disse aqui no canal várias vezes, né? O que eu faço, vocês não precisam fazer, não devem fazer. Tá? E o que vocês fazem, eu não devo fazer. Ou seja, cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que faz consigo mesmo. E eu não recomendo que vocês façam esse ritual. Segundo lugar, gente. Não significa que vai ser justamente o espírito dela que vai estar aqui, tá? No banheiro desse hotel. Pode ser qualquer outro espírito obsessor que esteja passando no momento. E ele queira simplesmente ficar porque ele achou pertinente, tá? Então, assim, não significa que vai dar certo. E se der alguma coisa certa, eu espero que não, né? Por favor. Não significa que tenha sido dar uma sã, tá? Outra coisa, quando eu encerrar a brincadeira, o jogo, o ritual, quando eu disser a palavra quita, né? Que significa eu te liberto, eu tenho que fazer, tipo, um sinal com a minha mão, como se eu estivesse partindo ela no meio, partindo a brincadeira, o jogo no meio. Enfim, eu tenho que fazer assim, bem rápido. Bom, então vamos começar, né? Vou organizar ali e já, já eu volto. Então, gente, cheguei aqui no banheiro, tá? O que é que eu não faço por vocês, hein? Meu cabelo só com shampoo. Já escutei o barulho. Gente, acho que essa é a primeira vez que eu tô com medinho pra fazer o ritual. Eu tô deixando aqui pronto, porque eu vou usar o shampoo, eu vou estar de olhos fechados. Então, eu tenho que ver, né? Onde é que eu vou colocar o som? Gente, vocês ouviram isso? Bom, vamos lá começar, tá? Eu tenho que dizer, dar uma san levante-se, né? Três vezes. Eu tava olhando o ritual, posso dizer mais de três vezes também, se eu quiser. Tenho que manter os olhos fechados, tá? Não posso abrir os olhos. Eu acho que essa é a parte mais chata, gente. É você ter que deixar os olhos fechados, né? E aí fica meio impossibilitado de você ver alguma coisa. Deixa eu só ver se a câmera tá gravando direitinho. Está. Vamos lá. De costa pro boxe. Ui! Gente. O ar-condicionado tá desligado pra eu não sentir frio. E... Vamos lá, né, gente? Deixa eu te enrolar só, porque eu tô com medinho pra fazer esse ritual. Vamos lá. Comecei, tá? Vou me virar, não sei se dá pra vocês verem. Que eu estou de olhos fechados, tá? Tá? Deixa eu te enrolar. Deixa eu te enrolar. Cê me deixa eu te enrolar. Ar-se. Cê? Gente, fechar ainda não nada Os olhos fechados é complicado Ui, acho que eu derrubei o shampoo no chão Se você era para deixar o chuveiro ligado Eu vou ligar Ai meu Deus Não consigo descarregar Ficando a nossa espantosa Dar uma maçã Levante-se Dar uma maçã Levante-se Aí gente Dar uma maçã Levante-se A gente vai ficar no barulho lá no quarto Gente, eu não sei se eu posso abrir os olhos Acho que tem um barulho Vindo do quarto Deixa eu espremer o meu cabelo aqui Ele fica pingando Não dá pra ouvir Não Vou sair agora, tá? Gente, eu não consigo Acho que eu já posso abrir os olhos Vou abrir Vou abrir Eu tô me arrepiando Tudo bem que eu acabei de tomar um banho Tava morna a água Mas o ar-condicionado tá desligado Não era pra tá tanto frio assim Vocês ouviram isso, gente? Gente, é sério O meu quarto tem frigobar, tá? Mas ele, pelo menos durante a noite que fez silêncio na hora de dormir Ele não tava disparando, não Não acho que foi o frigobar Gente, por questão de segurança Eu vou me enxugar Eu vou me enxugar E Deixa eu enxugar os pés Pra poder sair do banheiro Eu ia parar de gravar Pra sair Me enxugar e voltar a falar com vocês Mas já que eu escutei esse barulhinho Deixa eu Ir com vocês Filmando Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa, tá? Vamos ver Deixa eu prender meu cabelo aqui dentro Pra não ficar pingando Ai, meu Deus Como é que eu vou fazer pra tirar isso aqui Sem deixar de gravar? Pera aí Consegui O abajur Só que ele tá virado, olha Pra parede Pra ficar bem escuro Aqui é o quarto Não tem muito o que andar, gente O quarto é pequeno Sair do banheiro Sair do banheiro sem olhar pra trás, tá? Como dizia o ritual Deixa eu acender essa outra luz aqui Também virado pra parede Pra ficar mais escuro E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo mais claro Pra gente olhar O ar-condicionado está desligado Até o momento Principalmente na hora do banho Eu não senti uma presença atrás de mim Só que eu fiquei me arrepiando Mesmo com a água morna Estranha, né? E de acordo com o ritual É durante o dia Que eu vou sentir Alguma coisa Então, gente O ritual Praticamente eu terminei Tá? A única coisa que eu alterei Que não chegou nem a ser Uma alteração, né? No modo de falar Foi essa pouca iluminação, tá? Que eu deixei Justamente pra Não ficar tão escuro Pra vocês conseguirem me ver E a questão de dormir molhada Em sapada Eu não vou dormir Porque eu posso adoecer Eu tô em viagem também Tá? Já molhei o cabelo à noite A gente sabe que isso não é legal Tá? Mas assim Vou me enxugar Vou dormir Meu cabelo vai sofrer um pouquinho Que era pra eu passar um creminho Alguma coisa Mas eu não vou passar Vou deixar pra eu tomar um banho E cuidar do cabelo de manhã Bem cedinho Amanhã eu vou sair Tá? E vamos ver Se acontece alguma coisa Tenho que lembrar Né? Das palavras Pra que Na hora que eu achar Que é necessário dizer E a palavra final também E vamos lá Vou gravar durante o dia Ver se tem alguma coisa estranha acontecendo E é isso Até Já Então medrosas e medrosas Primeira coisa estranha Que aconteceu Tá? Ai Perdão Acabei de me acordar Gente é sério Coisa feia Acabei de me acordar Estado no meu cabelo Só com shampoo Olha isso Ai Eu dei uma secadinha rápida nele Com o secador Mas não Sequei mesmo Só pra não dormir com ele Muito molhado Gente E ai o que aconteceu Eu dormi E esqueci Essa GoPro Daqui em cima da cama Ela é pequena né? Ficou por baixo do lençol E eu não vi Ai o que acontece? Eu me acordei Eram umas 4 horas da manhã Agora são 5 e meia Me acordei cedo Porque eu vou sair Ai Me acordei umas 4 Era 4 horas Eram 4 horas da manhã E ai Fui no banheiro Me deitei aqui na cama Fui pegar o celular Pra ver a hora Foi quando eu vi Que eram 4 horas Na verdade 4 E um quebradinho 4 e 2 eu acho E ai o que acontece? Eu escutei um barulho Da minha GoPro ligando Gente Ou ligando ou desligando Eu escutei o barulhinho dela O barulho que ela faz É esse daqui Tá vendo? Ligando E desligando Ela faz esse barulhinho daqui E ai o que acontece? Eu escutei esse barulho Da ai eu me levantei Da cama de goste Minha GoPro Será que eu deixei ela ligada E ela desligou? Né? Porque descarregou Ai eu fui olhar Pro cima ali da mesa Não vi Ai eu Nossa Cadê a GoPro? Não achei Quando eu puxei o lençol Gente Ela tava aqui do lado Quase embaixo do travesseiro Assim Longe de mim Essa cama Que eu tô Uma cama de casal É uma cama grande Gente Ai sério Tô morrendo de sono ainda É uma cama grande Tá? Então Não bati na câmera Não encostei na câmera Não tinha nada Exatamente em cima dela E ela não desligou Ela ligou Sozinha Não sei se é devido Ao ritual Alguma coisa estranha De todo jeito Eu achei estranho Tô passando pra vocês Tá? Daí falei A palavrinha Que a gente fala Quando a gente Pede pra O espírito Né? Dar uma ação Parar Né? De A brincadeira Parar o jogo Parar Pra assustar Enfim Não quero dizer Essa palavra Agora Porque eu não quero Interferir no jogo Não tá acontecendo Nada nesse momento Pra eu precisar Dizer a palavra Mas eu vou deixar Aqui na telinha Pra vocês verem Tá? E é isso Vamos ver se durante o dia Eu vou fazer um passeio Se eu vejo Ou presencio Assim mais alguma coisa Estranha Medrosos e medrosas Então a segunda coisa Sinistra que aconteceu Comigo depois do ritual Do banho De Daruma-san Tá? Foi aqui no Instituto Inhotim É... Eu visitei uma parte Da galeria Que não pôde filmar Nem fotografar pra vocês Porque tinha cenas De nudez As imagens Eram de pessoas Que estavam sem roupa Só que de uma forma De arte, né? Não era uma coisa explícita E aí o que acontece? De fundo Nessa parte da galeria Tavam uns sons Bem esquisitos Sinistros Sabe? Uns gemidos Uns uivos Uns barulhinhos Bem estranhos E aí o que acontece? Eu ouvi Alguém chamar O meu nome Tá? Mas não foi tipo Ah Renata Tem impressão sua Tá? Pode ter sido sim Impressão minha Mas eu escutei Alguém Chamar o meu nome Somente Renata Mais nada E aí eu fiquei na dúvida Né? Tipo parei Tentei me concentrar no som Parei até de observar as imagens Pra não tirar minha concentração Comecei a observar o som Ouvi Atentamente E escutei de novo Renata E aí Eu falei a palavra Que eu não quero falar agora Eu vou deixar Aqui na telinha do vídeo Pra vocês verem Pra não estar mexendo aí Com a questão do ritual Já que eu só posso dizer esse nome Caso ela apareça E faça alguma coisa estranha Então eu citei esse nome E aí eu não escutei mais Alguém me chamando Dentro da galeria Então medrosos e medrosas Já que eu comecei o ritual Aqui no banheiro Tá? Eu vou finalizar aqui O jogo era pra fazer Até a meia noite Então eu estou encerrando agora As únicas coisas estranhas Que aconteceram comigo Foi Esse passeio Né? Que eu fiz hoje Lá no museu Eu vou ter alguém Chamando meu nome Justamente no momento Que eu estava Num local bem escuro Bem estranho Com sons bem Perturbadores E De madrugada Né? Quando a minha câmera GoPro Ligou Tá? Tirando isso Eu não senti nada Nenhum arrepio Não senti presença Agora Ao do museu Fiquei meia Fiquei meia desconfiada Achei meio Estranho É isso Então por aqui Eu encerro o ritual Então já quero pedir Pra que você se inscreva No canal Se ainda não for inscrito Ative o sino de notificações E deixa o seu like Um beijo E até mais Medrosos e medrosas Que tá? Tchau 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 Tchau